E esse aqui é o cafezinho da manhã. Aqui eu vou despedaçar, porque ele pica todinho. Ele mesmo pica, mas pra adiantar pra ele eu mesmo vou picar. E a maçãzinha eu vou acabar ralando porque ele tá ruim pra comer, então ele não tá querendo morder. Então, esse é o cafezinho da manhã do B, de dia das crianças. Olha o desespero da criança. Vamos lá, vou levar. Quem vai tomar cafezinho da manhã? Quem vai tomar cafezinho da manhã? Eu, meu bebezinho! O que você quer primeiro? O iogurte? Come a tapioquinha, ó. Ou o biscoitinho. Depois é o momento do iogurte. Não, ele quer o iogurte primeiro. Ó, gente, eu só peguei metade porque a outra metade ele não quis deixar. Ele tá com ele inteiro na mão, comeu quase tudo já. A maçã, ó, eu acabei ralando. Você quer maçã, filho? Ai, meu Deus. Ai, Jesus, olha que delícia. Mamãe vai pegar uma colherzinha, vem. Deixa aqui. Ai, gente, olha que delícia. Ele ama iogurte. Ele largou a tapioca pra comer o iogurte. Vai ficar revisando agora entre o iogurte. Deixa a mamãe pegar pra você. Só que ele ainda não sabe comer. Olha o desespero pra comer. Ah, você quer maçã também? É assim. Ele quer todo mundo independente pra comer, só que ele ainda não sabe. Olha. Vamos comer um pouquinho também. De maçã. Hummm. Deixei bem raladinha a maçã. Deixa a mamãe ver. Ai, meu Deus, meteu a mão. Põe aqui no lugar. Põe aqui no lugar. Ó, a mamãe vai te dar iogurte agora. Ah, você quer maçã? Nossa, que moleque. Vamos lá. Pera aí. O que você quer? Esse? Come o queijinho. Cadê o queijinho? Com a tapioquinha. Que gostoso. Come o queijinho. Olha o queijinho. Hummm. 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 Se não mora, não se não mora, não se não mora, não se não mora. Ah, você quer mordea, papai? Olha aí. Ele quer o que quer. Colocar o teclado em cima do prato. Eu aguento isso. Hummm. 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 O que? O que, cara gorda? Fala, cara gorda. O que? Lê pra mamãe. Lê pra mamãe. A cara dele é melhor. É uma ovelhinha que tem aí. Nossa, Bê. Cadê a ovelhinha? Ah! Ah! Achou! Nossa, que legal. E como que é o som da ovelhinha, Bê? Como que a ovelhinha faz? Como que a ovelhinha faz? É. É ovelhinha? Ai, meu Deus. Meu Deus. É fofo que fala demais. Ai, meu Deus. Depois é... Ai! Como ovelhinha faz? Ah, gente. Esse Bernardo é fogo. Que delícia, mamãe. Resultado. Oi, neném. Você tá brincando com o seu caminhão? Oi. 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 Gostosinho. Gostosinho. Cuidado, olha o degrau. Você vai se esconder? Cadê o Bê? Cadê? Achou! Que a criança curte. Olha isso. Parece que foi tiro, ó. Esse monte de buraco. Foi os dentes do Bernardo. Olha aí. Olha a situação. Olha a situação da criança. Ai, meu pai. Ele arranca os pedaços e depois vem me trazer. Olha isso. Pai amado. Gente, é assim que ele brinca com o caminhão. É só com as rodas. Ele não pode ver carro na rua que ele aponta para as rodas. Uau, Bê! Que legal! Você vai ter uma loja de pneus? Ai. Ai, que legal! Essa é a utilidade do caminhão. Calma, filho. Ô, meu amor. Tá tudo bem? Dá um xelinho aqui na mamãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hum... Ô, louco, meu. Você fez mais barulho que os fogos. Foi? Os fogos? Cadê as rodinhas? Olha, que legal, mamãe. O bezinho foi passear na rua, tomando solzinho, para ver se será logo dessa gripe. Eita, mamãe, que lindo. Que goitoso. Abre, filho, abre. Abre isso aqui. Nossa, bezinho. Eita, cuidado. Rasga assim, a mamãe vai te ajudar. Rasga. Nossa. Olha lá. Uau. Não acredito. Rasga, filho, rasga. Rasga o papel. Eu estou até a chupeta. Olha, é um dino. Uau. Olha o dino, filho. Que legal. Vai tentando tirar. Vamos ver como tira. Olha, olha, desespero. É o dino. Pega o seu dinossauro. Põe para o lado esquerdo, velho. É, querendo passar a boca do... Ai, meu Deus do céu. Ai, o Dino do bem. Gostou, B? Gente, hoje ficou bravo. E aqui? E aqui? E o skate? Aqui tu vai querer sentado, vai? Vai, olha lá. E agora, B? Vai com as pernas, mexe as perninhas pra andar. Uh! E aí? 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 E aí?